Olá, crianças! Hoje nós temos aula de matemática. Nós estamos na semana 1 do nosso plano de estudos, volume 7. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos relembrar tudo que já aprendemos sobre centenas e os numerais que possuem três algarismos. Para isso, nós vamos utilizar o material dourado. Você já conhece esse material, não é verdade? Já trabalhamos com ele em outras atividades anteriores. Mas, se você precisar de ajuda, você pode pesquisar sobre material dourado. Ok? Oi, pessoal! Hoje vamos aprender sobre essa antena. Mas, primeiro, vamos relembrar um pouco sobre as unidades e as dezenas. Vamos ver se vocês lembram o que elas significam. As unidades são representadas por um cubinho. Este aqui que está na tela do seu celular. Quer dizer que eu tenho um alguma coisa. Uma criança, um óculos, um livro, um lápis, uma borracha. Com ela, podemos ir até o número 9. Vamos contar? Vocês me ajudam? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As dezenas são representadas por 10. Preciso ter 10 cubinhos para trocar por uma barrinha e formar uma dezena. E com ela, podemos formar números até 99. Vocês me ajudam a contar os números de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E as centenas? Como podemos formá-las? Preste bastante atenção agora, que as próximas atividades serão relacionadas a centenas. Vamos lá? Que número podemos encontrar dentro dessa palavrinha, da palavra centena? Pensem aí. Isso mesmo! O número 100, que é representado com o material dourado pela placa, que possui 100 cubinhos. Ou podemos formá-la também usando 10 barrinhas. Se colocarmos 10 barrinhas em cima da placa, veremos que formam uma centena. Ou podemos usar 100 cubinhos, 100 unidades. Nas nossas atividades de hoje, nós vamos relembrar. 10 dezenas é o mesmo que uma centena. Uma centena é o mesmo que 100 unidades. Observe os quadros a seguir. 100, 200, 300. Para o 100, nós temos uma barra do material dourado. Para o 200, duas barras. 200 unidades. Para o 300, nós temos três barras. 300 unidades. Agora, complete os quadros abaixo. Então, vocês vão observar a quantidade de quadros do material dourado. E vão colocar os números abaixo. Ok? Na atividade 3, escreva o número que vem imediatamente antes. E o que vem imediatamente depois dos números a seguir. Na letra A, nós temos o número 129. Na letra B, número 160. Na letra C, 189. Na atividade 4, qual é o número que vem imediatamente depois dos 199? Na atividade 5, o número que vem imediatamente depois dos 199 é o 200. Lemos esse número como 200. Depois de 200, vem 201. Que lemos 201. Escreva os números a seguir com algarismos. 200 e 19, 235, 278. Na atividade 6, decomponha os números dados a seguir em centenas, dezenas e unidades. Em seguida, escreva-os como se lê. Então, a gente vai observar os números representados aí pelo material dourado. Vamos fazer a decomposição. Exemplo. 4, 4 cubos de 100. Nós temos 4 centenas. Mais 5 dezenas. Mais 9 unidades. Depois, na leitura, nós vamos completar 459. Ok? E assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aprendido um pouco mais sobre centenas. Ok? Beijinhos e até a próxima. E aí E aí